Fala rapaziada do nosso canal aí galera chegou pra gente aí ó um suporte diretamente lá da zero doze nosso amigo pokémon de três pinças pra gente colocar aí na nossa modófila a gente vai poder a gente vai abrir pra ver como é que é a parada, vamos dar um salve a todos os inscritos do canal quem é inscrito quem não é já se inscreve aí já deixa o like aí no vídeo bombar aí no YouTube tá bombando já nas redes sociais não esqueça nunca esqueça galera de deixar o vídeo e deixar o like no vídeo do Maikinho Willian tô abrindo pra vocês aí tem tudo lacradinho mandar um salve aí pro nosso amigo pokémon que mandou um suportão pra gente aí galera que quiser fazer preparação de moto pra o vídeo é só procurar o pokémon o contato dele eu vou botar aí ó o contato dele tá aí ó embaixo do rodapé acabou de aparecer pra vocês aí vocês vocês podem procurar ele gaiola coroa suporte display pinça qualquer coisa tá um pouco difícil de abrir aqui porque esse negócio de mercado livre é o bebê lacrado o bebê lacrado o 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